E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, hoje eu tô aqui pra falar de uma pessoa em específico, que provavelmente é a pessoa mais doente e louca desse YouTube inteiro. Provavelmente da internet, é a pessoa mais psicopata que você vai conhecer. Hoje eu tô aqui pra falar do Onision. O motivo de eu estar trazendo esse vídeo é porque eu vi que quase ninguém trouxe esse assunto aqui pro Brasil. Quase ninguém falou sobre o Onision aqui no Brasil. O Tio Sam fez um vídeo sobre o Onision, só que o Tio Sam ele só arranhou a superfície. O poço vai muito mais fundo. Então, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma das pessoas mais psicopatas da internet. Você não deve conhecer o Onision assim de nome. Ele é dono de um canal que tem 2 milhões de inscritos. O outro canal dele tem 1 milhão de inscritos. E ele ficou bem famoso por causa do meme AmaBanana. Você provavelmente deve conhecer ele através desse meme. Tá bom, tá bom cara. Para, para. Isso é muito ruim. Ele basicamente bombou com esse meme. Ficou bem famoso através dele. Mas enfim, vamos começar aqui. Pra começar a falar aqui sobre o Onision, eu quero voltar 3 anos atrás. Onde uma cantora, Christina Graeme, foi morta a tiros em um show que ela foi fazer. E cara, o Onision ele se demonstrou um fucking babaca nessa situação. Porque enquanto todo mundo tava triste, todo mundo tava chorando, todo mundo tava fazendo homenagens a essa cantora. O que a porra do Onision faz? Ele tweeta tweets do tipo, Christina foi baleada e todos vocês estão rezando por ela. 1. Se Deus se importasse, ela não teria sido baleada. E 2. Vocês rezam, ela continua morta. Acordem. Deus não fez nada pra impedir que ela se metesse nessa bagunça. Mas eu tenho certeza que ele vai acordar e fazer o seu trabalho agora. Enfim, você não precisa ser um religioso pra ver que o Onision foi totalmente um babaca e escroto nessa situação. Porque, primeiramente, quando essa cantora foi baleada, todo mundo tava rezando, todo mundo tava fazendo homenagens pra ela. Mas não, o Onision vai lá e fala, ah não, Deus não se importa. Ela foi baleada e continua morta. Acordem. Então, só a partir daí você vê que ele é um babaca insensível do caralho. Porque muita gente tava triste, muita gente tava chocada com o acontecimento. E após ela morrer, o maldito cara faz esse tipo de tweet. Então, é com esse tipo de pessoa que a gente tá lidando aqui, tá ligado? O Onision também é um desesperado por atenção, cara. Ele faz de tudo pra ter os holofotes em cima dele. Ele faz de tudo por atenção, literalmente, de tudo. Bom, e esse desespero, ele vai tão longe, vai tão além, que ele fez alguns vídeos falando que ele supostamente iria se matar. Então, esse é o meu vídeo de suicídio. Esse vídeo não passa de pura bullshit, porque ele passa o vídeo inteiro falando que vai se matar, que vai se matar. Quando chega no final, ele não se mata. É só, literalmente, pra chamar atenção. Esse um, ele também é um abusivo. Ele namorava essa garota, chamada Shiloh. Ela tinha fucking 16 anos e ele 25, então ele pode até ser considerado pedófilo. Além de ele ser, além de ela contar que ele era extremamente abusivo com ela, extremamente tóxico. Ele também gravava ela em momentos que eram extremamente inapropriados. Super wide screen and stuff. E aqui é a minha garota. Ela é chamada Shiloh. E também tipo esse. Hello? Hi. Get the camera off of me, eu swear to God. He has a camera on me. He has a camera on me right now. Get the camera off of me. Why do you have a camera on me? Okay, thank you. Get the camera off of me. Aqui ela literalmente tá pedindo pra ele parar de gravar. Tipo, por favor, para de me gravar. E ele, o que ele faz bom, ele fucking continua gravando ela. Onde ela literalmente tá tendo um ataque mental, mano. E também teve um caso que ela teve uma convulsão. E em vez do Onision levar ela pro hospital, chamar a ambulância, não. Ele simplesmente gravou o vídeo pro fucking YouTube. Então, yeah. Nossa, que namorado dedicado, não é mesmo? Por que não, né? Minha namorada tá tendo uma puta convulsão aqui. Ela pode tá correndo risco de vida e eu vou gravá-la. Por que não? Isso vai me gerar conteúdo, né? Ah, e essa garota, Shiloh, eles terminaram há um tempo. E você sabe o motivo da separação deles? Bom, o motivo é um tanto quanto complicado de se falar aqui. Porque o Onision fez um vídeo falando que ele literalmente gostava de ficar olhando a esposa dele ser... Como falar isso? Ele gostava de ficar olhando ela, sabe? Com outros caras. Então, sim, ele era um corno manso. Ele gostava de ficar olhando a esposa dele ser foda por outros caras. O principal motivo da separação deles, o principal quesito, o ponto que eles se separaram, é porque, adivinha, ele queria que ela dedasse ele, sabe? Enfiasse o dedo. Lá, lá mesmo, mano. Lá mesmo. E ela não queria. E esse foi o principal motivo dele ter se separado dela. Porque ela não queria enfiar a porra do dedo dela no cu dele. Então, é... Isso foi, tipo, extremamente WTF? Tipo, porque ele trouxe isso a público, tá ligado? Não faz o menor sentido. Ele também teve outras vezes mulheres que falaram que ele não só abusava mentalmente, mas fisicamente delas. E pelo jeito, todos esses abusos, todas essas denúncias, teve consequências. Mas, aparentemente, tá rolando uma investigação do fucking FBI em cima do Onision. Então, talvez ele pague pelos seus crimes. Eu não sei. Talvez sim. Talvez sim. Bom, o estado atual do Onision, como que eu posso falar, cara? Ele tá totalmente louco. Ele tá totalmente alucinado. Tão louco que ele tá aqui. Que tão chamando ele de fucking Coringa do YouTube, cara. Sim, então... Tipo, WTF? Recentemente, a conta no Patreon dele foi encerrada. Por ele expor o número da sua ex-namorada. E, aparentemente, esse Patreon era também a principal fonte de renda dele. E tá fazendo vídeos... Sem dinheiro. Supostamente sem dinheiro. Em um quarto de hotel. E esses vídeos, cara... Eles são totalmente surtados. Você fez isso para mim? Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... I'm still there! Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... Patreon, por favor, me dá meu account back. Please. Oh, meu Deus... I'm all alone, basically, e Patreon's not replaced. So, now I don't know what to do. I don't even know how I'm going to pay for my room anymore. I don't know how I'm going to pay for my food. I don't know how to pay for anything. And I hope you're happy. I'm happy. I hope you're happy. Mano, o cara... O cara guspiu na câmera do nada, tá ligado? Então ele faz esses vídeos totalmente surtados, totalmente sem controle. Você pode falar, cara, Wolf, isso pode ser fake. Já que você falou que ele é um desesperado por atenção, isso tem total chance de ser fake. Se for fake, cara, eu acho que o Onision é ainda um pedaço de merda maior do que se não fosse. Ele tá fingindo ter literalmente surtos mentais pra tentar chamar atenção pra ele. E, cara, isso tá, tipo, muito what the fuck. E nesse vídeo em específico que eu vou mostrar, pelo jeito, falaram que ele tinha um pinto pequeno no Twitter. E, cara, ele faz um vídeo totalmente surtado, totalmente... So, I guess a lot of you like saying that I have a baby carrot. They just want you to post a picture! Mas, enfim, em conclusão, hoje a gente tem um cara que é totalmente surtado, que é um babaca. E não só não respeita a morte de pessoas, mas também tira sarro da crença das pessoas. A gente também tem um maluco extremamente abusivo e extremamente psicopata com as mulheres. E a gente tem um cara que parece que tá totalmente quebrado e fora de si. Trancado em quarto de hotel, aparentemente, sem dinheiro. E, na minha opinião, cara, esse maluco merecia ser retirado da sociedade o quanto antes. Tipo, sei lá, joguem ele em uma caixa. Eu não sei, joguem ele em um container e deixem em alto mar. Porque esse cara... Esse cara é totalmente surtado, mano. Tipo, what the fuck, tá ligado? Meu Deus, mano. Mas, enfim, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece aí de deixar o like pra ajudar o canal. Também compartilha pra mais pessoas verem o quão lunático esse maluco é. Então, até o próximo vídeo. Ai, se inscreve no canal também. Ativa o sininho, sei lá, essas paradas aí. Enfim, então, até o próximo vídeo. Eu fui, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.